Oi galerinha, nós somos da equipe Queen e nós queremos te convidar para um delicioso kiaque na escola Nossa Senhora da Alegria Educação infantil, que acontecerá no dia 28 de junho em uma sexta-feira. O seu cartão você pode adquirir com os nossos integrantes da nossa equipe por apenas R$14,00. Tchau! Vem! Queen!